Começando mais um, hoje jogando um game que em 5 segundos, se você acertar o nome completo e conseguir pronunciar o nome desse game, você com certeza é o cara. 4, 3, 2, 1, BlazBlue Continuum Shift Stand. Velho, é muito difícil de falar. Para mim, mas eu acho que é assim mesmo que fala, ou parecido, né? O que você acha, vovô? Eu acho que é, Blends, Blues, Descontinuos, Shift, X, Extend, Edge, G. Nossa, vovô, não tem nada a ver. Olha como eu estou bom, ó. Parece que ele está com... Que casaco esquisito. Sei lá, lembrou aquele cara do Pokémon, não lembrou? É, não. E essa espada dele, lembrou aquele cara, o Rabuza? Lá do... Também não. Não tem nada a ver. A do Rabuza é bem maior, é grandona, é o corpo inteiro todo. Mas é uma espadona, né, vovô? É... É mais ou menos. Ó, ó. Eu estou ficando bom. Na verdade... Para quem estava esperando um gameplay fantástico, cheio de combos e mostrando realmente do que... O grande Zico é capaz... É, se lascou. Muito noob. Joguei algumas partidinhas, mas... É... É meio difícil para acostumar com esse game. Deu uma melhorada, para vocês terem ideia, eu estava pior ainda. Esse Ragnar foi o que, tipo... Eu tive menos dificuldade. Mas... O legal desse jogo... É porque... É... Conta para mim também, que eu também... Eu também não sei jogar com ele ainda. Calma. O legal é que cada personagem... Que a gente jogou... Ele tem um estilo diferente. É verdade. Isso... Eu achei bem bacana. Mas... Eu acho que... Para aprender a jogar... Já é outros 500. Vamos jogar com outro personagem. Eu vou... Em vez de colocar na próxima luta aí com o Ragnar... Pula... E coloca... É... Com outro personagem. Ok. Vai, escolha aí, então. Qual que eu pego? Jin, né? Essa... Essa... Uh... Lá lá... Que isso, vovô... Que rabão, você viu? Eu digo... De raposa, né, cara? Tem um rabo e raposa. Que esquisito. Eu... Eu... Eu não vou comentar porque... Vamos lá, vamos lá. Bate nela, bate nela. É... Não tá... Não tá parecendo que a gente vai ganhar, não. Tá um pouco confuso. Eu sei que tem uns cristais de gelo, ou gelo, ou coisa assim, que tudo que você faz é gelo. Se você tem dificuldade, você pode jogar igual o meu sobrinho, falar nisso. Um abraço pra... Pra ele. Eu sei que ele tava superando o gameplay da gente jogando um contra o outro. É... Street Fighter. A gente jogou, ficou muito legal. E infelizmente, mais uma vez, problemas com o velho. Não, não conta, não conta e ele vai ficar com raiva de mim. Falei com você, pelo menos uma vez. Eu já tô velho. Não, vou contar sim. É o seguinte, sobrinho. O vovô deletou o nosso game. Lagou o áudio lá e deletou o game. Então ficou impossível de fazer o gameplay. Ah, mas você é muito avacalhado, Zico! Vamos lá, jogando de gin. Ele tem um combo bem legal, esse aí. Acho que é com o B. Eu tô praticamente esfregando a manete aqui pra conseguir fazer alguma coisa. Não, brincadeira. Mas é quase isso. O bacana dele, se você estiver jogando, por exemplo... Eu vou falar na manete de Xbox. Você vai apertar o X. É soco fraco. Y médio. O B. Soco forte. Ou chute forte. É ataque forte, né? Nem soco, nem chute. Porque pode variar de soco pra chute. E o A seria aí o ataque, tipo... Com combo maior, uma coisa assim. Que é bem mais legal. Então seria quadrado, X, triângulo. Os golpes básicos. Se você estiver jogando com a manete de Playstation. Se você estiver jogando com a manete que é número. Então sei lá, um, dois, três, quatro. Bom, whatever, né? Vamos tentar aqui agora jogar com esse outro malucão. Coloquei no modo versus agora. Ao invés de ser no modo arcade ou arcade. História. Muito bem. Pra gente poder jogar agora um pouquinho com outro personagem. Pra vocês verem um pouquinho mais desse game. Que é muito bacana. Se eu não me engano, ele saiu em 2011. Ou 2012. Eu confirmo colocando pra vocês na descrição. Lá vai ter também o link pra caso você queira comprar o jogo. Então vai ter tudo certinho aí. Sempre leia na descrição. Pra você que tem uma conexão boa de internet. Assista em Full HD. Vale muito a pena que a qualidade fica joinha em Full HD. Apesar de HD também ser em 460 também. 360 também. Porque a gente dá duro. Pra sair mais ou menos de bom em qualquer qualidade. E ele tem muitos comandos. Olha só. Tem essa gatíssima de capa ali. Muito misteriosa. Adora uma mulher misteriosa. Só com as mãos daquela ali. Que é meio assustador. Sei lá. Aquela vai querer te dar um tapa na cara. Se ela se deslocar com ele ali. Ela arranca a máscara da cara dele ali. Sei lá. Só com o mindinho. Olha. Estou melhorando. O que você acha? Eu acho que você está fazendo a sorte. Poxa. Eu vou assim não. Vamos fingir né. Que a gente está melhorando. Pelo menos. É na sorte. Eu tenho certeza. Já que você me conhece. Tão bem assim. Eu não vou negar. Mas tem muita coisa ali. Que eu já aprendi como faço. Por exemplo. Uma meia lua pra trás. Joga a nossa gatinha. Ali dando um... Um... É... Vai rolando ali né. Em direção ao outro inimigo. Faz uma bolinha. Uma bolinha de... De gata. Olha só. Super hein. Você viu. Tem mais de um super pra cada um dos personagens aí. E tem nos comandos. Se dando um pause. Olhando a lista de comandos. Dá pra ver como que faz cada um. O que é ruim. É a barrinha ali. Que às vezes precisa de 50 pontos. Ou de 100 pontos ali embaixo. Pra poder enviar. Nesse aí no caso. Ele ativa. Pega a ajuda dela. Da mocinha ali. Da nossa dama. Né. E mostra embaixo a técnica. O... O tanto. Que ele pode... Contar com a ajuda dela. Esse cara aí. O Valky. Acabou de passar. Ele transforma-se em lobo. E também tem uma barrinha lá. Que vai contando o tempo que ele pode atacar. Aí no caso. Ele mesmo. Que se transforma. É com esse cara aqui. Eu não consegui fazer nada. Akumeno. Então vocês vão ver. Eu apanhando muito aí. Esse... Pra vocês ver. É muito difícil. Porque cada um joga totalmente diferente. E a gente tem esse bicho aí. Por exemplo. Que eu peguei aí de propósito. Pra vocês verem que... É muito louco. Sabe? Tipo. O cara que inventou esse jogo. Que... Putz. É... É muito louco. Eu não sei o que dizer. É bom. É gostoso. Mas... Sei lá. Tem um ninja esquisito. Tem umas meninas lá. Meio... Né? Você viu ali. A nossa raposa ali. A minha... Mas é semi-novo, vovô. Eu vi. Quer dizer. Eu nem reparei. Você viu sim, vovô. Você... Eu não vou falar o que você é. Porque eu sei que pode ter crianças assistindo esse vídeo. Mas... Oh... Vamos mudar de assunto. Então, pessoal. Isso aí é um vídeo mostrando um pouquinho de... Tenta falar você, vovô. É... S-Blue Continuum Shift Standard. O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O. Espero que vocês tenham gostado. É... Não se esqueçam... De dar... Um likezinho. Pra ajudar na divulgação do vídeo. Pra outras pessoas conhecerem também. Manda pro amigo seu. Quem sabe ele curte... Esse tipo de game. Eu gostei. Mas... Eu vou ficar aqui jogando mais um bocadinho. Né? Pra ver se eu consigo... Melhorar. E vou tentar zerar ele. Se eu conseguir... Um personagem. Eu vou descobrir um personagem que eu me dou bem com ele. Vou jogar mais. E vocês... Espero que tenham gostado do... Gameplay. Beleza? Fique com Deus. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Um abraço. Vamos lá. Zico.